Música Olha o jeito dela quando ela senta Essa mina é diferente Ela sabe fazer Vinha fica, fica contente Ela senta, pô senta, pô senta, pô senta, pô senta por cima Senta de frente, 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 com carinha, que safada Pode fumar Senta e prende Ela senta por cima, senta de frente Senta por cima, senta de frente Pocarinha aqui, safada, voz de fuma Senta e prendes Pocarinha aqui, safada, voz de fuma Senta e prendes vida bat abandonada Sem ter toma, sem ter toma, toma, toma A gente é o Diddy Rock, esse cara lhe coloca pra praba A gente é o Diddy Ronaldo, o sucesso da mulherada Olha o jeito dela quando ela senta, essa mina é diferente Ela sabe fazer, quem a pica fica contente Equê ela senta, 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 senta por cima Senta de frente, senta por cima Focarinha aqui safada, voz de fumar, senta e freny Focarinha aqui safada, voz de fumar, senta e freny Focarinha aqui safada, voz de fumar, senta e freny NZD Frank Estaforma, sem ter toma Sem ter Toma 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 A G.C. é o Diddy Rap que escaralho colou tataba A G.C. é o Diddy Ronaldo, sucesso pra mulherada Eu sou da mulherada